Fala Brasil, tá aqui o quarteto fantástico pra cantar aquele louvor, aquele louvor que temos o índio aqui, participação né, pra cantar aquele louvor que ó, se algum dia você se vê afundado na lama das dívidas e da desgraça, tá amarrado senhor, cante este louvor, porque com certeza você vai sair do buraco e tudo vai melhorar, amém, olha essa gaita meu amor, glórias, glórias, canta a lavachúria, eita, Ajuda eu, não quero falir, vem bem rápido, se tu puder, vem resolver, a puxa que me meti, Minha conta tá vermelha, parece carmesim, devo tanto nem sei o valor, ai eu nem sei, Perdi granada pro meu pai, meu Deus, tô devendo demais, até saber que tá vindo atrás, só na fé pra conseguir, Entra lá no Serasa, essas cobranças ferrou minha vida, botam o vírus no sistema, e apaga todas minhas dívidas, traz de volta minha dignidade, quero dever somente a ti, Minha conta vai de mal pior, faz um milagre em mim, É só o que eu te peço Jesus, eu não quero falir Jesus, não, canta igreja, canta igreja, vem, Ajuda eu, não quero falir, vem bem rápido, se tu puder, vem resolver, a puxa que me meti, Olha a letra, e a conta tá vermelha, parece carmesim, devo tanto nem sei o valor, ai eu nem sei, Amarrado senhor, perdi granada pro meu pai, eu tô devendo demais, até saber que tá vindo atrás, só na fé pra conseguir, Entra lá no Serasa, essas cobranças ferrou minha vida, botam o vírus no sistema, e apaga todas minhas dívidas, Traz de volta minha dignidade, quero dever somente a ti, minha conta vai de mal a pior, Faz um milagre em mim, Ô Jesus! Glória a Deus! Que assim seja! Amém! Desculpa Regis! Amém! Amém!